E, doutor Andrei, a gente está aqui acompanhando o painel, o BI do Ministério da Justiça, que tem todas as forças. Tem atualização de detidos já nesse momento? Sim, nós já temos, no dia de hoje, salvo engano, o painel está aqui para nos desmentir, talvez, mas são, salvo engano, 57 pessoas conduzidas, seja termos circunstanciados de ocorrência, sejam situações de flagrante delito e que são permanentemente atualizadas. No caso da Polícia Federal, nós trabalhamos com a transparência ativa, ou seja, não só aqui nesse painel, mas qualquer cidadão acessando a internet, acessando o site da Polícia Federal, pode acompanhar em tempo real todos os nossos inquéritos, a incidência penal, os estados, o local onde foi a ocorrência, enfim, todo o detalhamento para que tenhamos a maior transparência possível naquilo que a nossa instituição faz. E, diretor, não pode prender pessoas por mandado de prisão, mas em flagrante pode. E teve prisões em flagrante em Roraima, de candidatos? Como é que foi isso? Há várias prisões em flagrante, nesse número de 57, muitas são situações flagranciais, e nesse caso específico também houve prisões em flagrante em razão de corrupção eleitoral e porte de arma de fogo. Isso é muito claro na legislação, a imunidade do cidadão, dos candidatos é relativa, ou seja, havendo situação flagrancial de determinados delitos, é possível cumprir, enfim, fazer a prisão, lavar o termo correspondente, a lavratura do alto de prisão em flagrante, e encaminhar o Poder Judiciário para consequência processual. Obrigado.